E aí, qual a sua desculpa pra não ser vegano? Oi, eu sou o Alisson Augusto e eu quero desafiar você a me mostrar as suas razões pra não ser vegano. Todo domingo às 20 horas, você e qualquer pessoa que você conhece pode vir debater comigo lá no meu canal no YouTube sobre veganismo. Então, se você acredita que ser vegano é algo errado, que o veganismo tem algum problema, ou ainda que você tenha uma razão muito boa, mas muito boa mesmo, pra continuar pagando pela morte de animais, você será ouvido, será levado a sério e suas ideias serão confrontadas de modo respeitoso e realmente empático. Eu quero te entender e realmente acredito que eu posso te fazer entender que você deve, assim como eu, se tornar vegano. Então fica o desafio. Todo domingo às 20 horas, traga seus argumentos e venha debater comigo. Um simples vegano querendo ter um papo franco e aberto com você e qualquer pessoa disposta a defender as suas ideias. As nossas conversas vão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube, mas pra conversar comigo, eu vou disponibilizar um palco lá no meu grupo no Discord pra que a gente possa conversar. Pra participar desse palco, o link vai ficar aqui na descrição. É só entrar lá e aguardar às 20 horas no domingo e bora nessa. Só tô esperando por você.